Olá combinado, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de receita e essa receita vai ser de espetinho com legumes Eu já comecei a retirar aqui a capa do colchão mole, como vocês estão vendo aí A capa do colchão mole também é muito utilizada para espetinho, tá? Já é a dica aí Depois de eu tirar a capa do colchão mole, eu comecei a cortar os tomatinhos aí, eu corto em 4 pedaços Depois eu corto os pedacinhos no meio aí, ó, como vocês podem estar vendo Em 4 pedaços, depois no meio, fica um padrão certinho para espetar aí o espetinho com legumes A cebola eu só corto ela em 4 pedaços, depois eu venho tirando as camadas aí para espetar no espetinho Depois vocês vão ver o resultado final aí Então cortando ela em 4 pedaços assim, fica no jeito para você espetar o seu espetinho Depois de cortar aqui a cebola, eu comecei a cortar também o pimentão Esse pimentão aí, melhor para usar para fazer o espetinho, o verde, tem outros pimentão como o amarelo, o vermelho Mas eu gosto de utilizar aí esse pimentão, o pimentão verde Então você começa a cortar o seu pimentão aí em pedacinho Que nem eu estou fazendo aí no vídeo, fácil de fazer esse espetinho E para quem gosta de pimentão, cebola e tomate, esse espeto aí é de dar água na boca, certo? Depois fica assim o resultado, tudo cortadinho E show de bola Depois de eu cortar eles tudo em pedacinho, eu já tinha cortado minha carne em cubinho E já temperei também, o nosso tempero mix tem aqui no nosso canal Para você que não segue, segue lá no Youtube E esse é o resultado final do nosso espetinho Depois de assado, ele fica assim, com um pão de alho, uma mandioquinha É de dar água na boca da criantela E espero que você tenha gostado desse vídeo Curte e compartilhe Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau